É, meus amigos, hoje eu não tô de brincadeira não, hein? Olha só o que que temos hoje anunciado aqui na Gustavo Brasil Um Opala 1972 Coupé Esse carro é um especial que foi caracterizado SS E olha só que interessante, ele é 151 cavalos no documento e com motor cadastrado Então um carro que nasceu com 4 sininhos, mas que já foi feita toda a modificação Na documentação, para que rode sem preocupações Inclusive com documentação em dia e placa preta, tá? Esse carro, mecanicamente falando, está em excelente estado Ele teve o motor retificado e está todo original de mecânica Inclusive com o Solex, certo? De mecânica não, de motor, porque o câmbio dele é um 5 marchas, certo? 6 cilindros, 5 marchas, caracterização SS A apresentação do carro é muito boa O interior do carro está em muito bom estado Seguindo aí os padrões da década de 70, né? 72 Me parece que esse teto é ainda original Tá aqui o Profunier também E ele tem todos os vidros originais Inclusive o para-brisa com friso metálico, né? Isso aqui é difícil de encontrar, tá, pessoal? A pintura do carro tem um bom brilho Mas teve aqui uns detalhes de capa Infelizmente a capa manchou o carro em alguns pontos Então, como a gente é preto no branco Mostra o detalhe Eu não deixaria de apontar esse defeito Para vocês que estão olhando o carro aqui conosco Elétrica revisada As rodas são do SS Porém, elas foram passadas para a 15 E foram cromadas, certo? Os pneus Cooper Cobra na traseira A parte da letra branca foi colocada Para o lado de dentro Para que se combine com a dianteira Os pneus dianteiros são novos Da marca Dunlop 319-8836-9733 Certo? Esse é o meu telefone Onde você pode receber as fotos e vídeos do veículo Que se encontra em Belo Horizonte E é totalmente funcional, operacional Pode ir rodando para qualquer lugar Veja aí também o vídeo do motor funcionando Onde você vai escutar o belo som Desses seis cilindros de 4.100 centímetros cúbicos Que está original E tem como acessório O escapamento dimensionado Que aqui em Minas Gerais A gente chama de caixo de bananas É isso aí, meus amigos Qualquer dúvida é só me chamar Estou à disposição para lhe atender Lembrando que o carro está em Belo Horizonte E a gente despacha para qualquer lugar Do Brasil Agradeço a audiência E até o próximo anúncio Um abraço a todos Gustavobrasil.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí